Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Arthur Saito, primeiro Marlin Azul, linha 130, vamos que vamos! Legendas Pedro Ribeiro Carta 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 Corta o segmento um pouquinho, Igor! Agora, Rafa, capricha! Agora que são as imagens, hein? Não, tá certo! Sai daí, você, pastor! Feche pequeno, tá? Que passo? Corta! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três, já. Vai, mulher, e vamos. Yeah! Boa! Maravilha! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri